Fala galera, aqui o Danos Monteiro trazendo mais um vídeo pra você. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino de notificação. E lembrando a você que até aqui nos ajudou o Senhor. E vamos ficar em casa, isso mesmo, vamos ficar em casa galera. Fique em casa com a gente, fique em casa assistindo nossos vídeos nas redes sociais. Vamos manter a quarentena. Hoje eu vou falar sobre os benefícios da bananeira. Pra você que não sabia, a folha da bananeira tem 14% de proteína. E também ela tem clorofila normal, como todo vegetal. A clorofila, na pigmentação da carne e do ovo, deixa a carne mais corada, o ovo mais típico. A folha da bananeira é também um excelente vermifungo pra você vermifugar suas aves. Proporcionando suas aves mais saudáveis e mais resistentes. Dê folha da bananeira pra suas aves. Também você terá um belo resultado. E assim as suas aves ficarão saudáveis sempre. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação. E lembrando a você que até aqui nos ajudou o Senhor. E não se esqueça de manter a quarentena. Fique em casa. Se for sair, só saia se for necessário, se for preciso. Use máscara. Lave a mão com álcool gel. Sabão. Use o sabonete. Isso mesmo. Vamos se proteger dessa praga. Esse tal do Covid-19. Lembrando a você que Deus tem um plano em nossas vidas. E Ele vai nos livrar. Já está nos livrando dessa peste. Se você crer. Tamo junto. Até o final. Fiquem todos com Deus.